Fala aí seu bando de caga pelado, vamos começar mais um programa que não é você no espelho mas é todo bugado, já começamos com um cameraman muito louco que entra no campo pra filmar o jogo, depois temos uma cena de chamego gostoso entre os jogadores, parece que o companheiro de equipe do cara ficou com ciúmes e mandou ele parar. Veja agora mais lances bizarros que fazem o FIFA ser o jogo que a gente odeia amar. Olha só isso, não sei vocês mas eu odeio quando eu tô andando de esquete, Caio, começo a fazer a dança da minhoca e minha cabeça buga no poste. Meu Deus do céu o que é isso? Esse bebê só pode ser cria do satanás. E a games porque você me faz ter pesadelos quando eu só queria jogar um joguinho. Seguindo no Tessins, olha esse cara. Será que é isso que os curitibanos querem dizer quando chamam as pessoas de piá? Cacacá que piada horrível. Mais lance de FIFA? Como é bugado esse jogo. Olha lá o goleirão dando uma de maluco e entrando com bola e tudo no gol. Olha esse boneco do Beto Filho 3. O cara tá tão bugado que eu não sei nem o que dizer sobre isso. Olha esse pescoço todo zoado. Minha Santa Genoveva. Sai de retrô satanás. Alguém chama o exorcista que esse cara não tá puro. Como se não bastasse girar a cabeça o FDP ainda começa a levitar. Vejam só agora uma cena exclusiva do novo jogo daquela novela 10 mandamentos. Só que não. Esse bug tá tão bizarro que parece que rolou uma junção de 10 mandamentos com piratas do Caribe. Mano. Olha esse maluco mandando um ovo aqui na parede. E depois ele ainda some do nada. WTF? Veja mais alguns lances bizarros. Por hoje é isso galera. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.